A final da Copa Chopinzinho aconteceu no ginásio Deunisto de Bona. Após duas semanas de disputas e oito equipes, a partida decisiva reuniu um grande público. O jogo teve início com a Céu arriscando mais. O goleiro Renan Cabral do Marreco começou a aparecer. O Marreco tentava os contra-ataques, mas no primeiro tempo ninguém conseguiu marcar. Na segunda etapa, a Céu na pressão e o Marreco se defendendo. Neste lance, o goleiro Hulk no ataque. Edmar roubou a bola e fez o Marreco 1 a 0. O Chopinzinho partiu para o ataque, mas Renan Cabral estava em noite inspirada. E nos segundos sinais, ele ficou com a bola e de longe fechou o jogo. 2 a 0 Marreco, campeão da Copa Chopinzinho 2022.